Tudo bem. Eu acho que estou ouvindo alguma coisa. Isso, isso. Assim que você estiver pronta para falar, mergulhe as agulhas na poção. Muito bem. Pão de floração de amor, um pouco de terra e tchum. Chaxim jardim, fuma de jasmim. Jogue semente, pum. Mexa bastante, coloque o barbante. Sinta o perfume. Mexa bastante, coloque o barbante. Sinta o perfume. Mexa bastante, coloque o barbante. Sinta o perfume. Consegui. Deu certo. A primeira aula é grátis. A primeira aula é grátis.